Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo. E dessa vez estamos aqui no GTA Online e hoje eu estou aqui com excelência, olha que grande novidade, né? Fala pessoal, beleza? Beleza, e é o seguinte, hoje a gente tem um desafio que é bem simples, porém é meio complicado. Que é tentar colocar um avião lá no Monte Chiliad, pousar ele lá, tá? Depois a gente vai descer com ele andando, se é que eu vou conseguir colocar ele lá em cima. O avião que eu escolhi foi esse Vestra que está aqui, que eu acho que é o mais rápido e mais fácil. E a gente está esperando a excelência que está vindo aí, enquanto isso eu estou rampando aqui com essa vanzinha lá. Ai mano, mas aonde você está que eu não estou vendo? Eu estou onde spawn no avião aí, aí reto, só que eu não sei se você vai conseguir entrar de carro aí. Ah, é onde tem o spawn? Hoje eu não tenho spawn. Aham, peraí, deixa eu ver se eu consigo chegar por trás aqui, mano. Ô louco. Vem aí! Peraí. Uou, olha isso galera, altas manobras aqui com o bravado Paradise. Paradise. Eu não consigo entrar aí, estou vendo você já, mano. Ah, estou vendo teu carro ali. Caraca, velho, que agonia, hein? Você vê assim, ver e não poder, que loucura, né? É, mano, eu estou com esse Vespão amarelo assim, tá ligado? Deixa eu ver, vamos acompanhar o... O excelência. Bora, partiu! Como é que eu entro aí, velho? Você não consegue deixar o carro do lado da grade pular por cima, não? Deixa eu ver. Qual a altura do carro? Deixa eu ver. Nossa, velocidade do avião, gente. Você é louco, mano. Não pula, mano. Tem... Tem arame farpado isso aqui, mano. Hum... Menos! É, mano, assim... Não tem como ir, menos. Já começou. Eu vou tentar pousar aí fora, velho. Esse é meu desafio também, ó. É, mano. Você já vai ter que aprender a pousar. Que paro, mano. Cadê aqueles aviões que pousam na águas assim? O Dodô? É Dodô? Aham. É Dodô? Acho que é Dodô o nome desse. Dodô pra mim é que passaria o podre do ar. Véio, isso me deu uma ideia. Olha só, galera. Que incrível. A gente pode pegar um avião desse e fazer desafios com ele também, né, menos? Olha só, hein? O Dodôs, menos! Ó, chega aí, ó. Olha, cara. Olha, 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 olha. Ah, não, tá quebrando tudo o meu avião, mano. Pô, você tá de sacanagem com ele. Tô tipo o Flappy Bird aqui. Oi. Você jogava Flight Simulator quando você era mais novo assim, mano? Eu jogava, velho. Eu também, mano. É, que bom. Ai, cara, não tá muito bom assim, né, galera? Alguém perguntou aí, gente? Caraca, essas brincadeiras, mano. Chega aí, velho. Porque aqui eu não tô filmando, mas minha cara assim foi meio de cu, assim, né, mano? Ah, então tá normal. Você está muito bem, então. Finalmente cheguei, mano. Tô me ligando aqui, mano. Sou um cara, assim, muito importante, né? Nossa, o avião tá tudo amassado já, né? Ah, é, velho? Pousei aqui nessa chimbica. Partiu, galera. Vamos lá, hein? E é o seguinte, pessoal. Semana que vem já é a BGS, mano. Não esqueçam do presentinho da excelência. Não esquecem. E do meu também. Leva pra ele lá que ele me envia. Ah, vou enviar pra Portugal. É, galera. Vocês não querem gastar frete pra Portugal aí pra mandar pra mim? Manda pra excelência lá. Leva lá. Leva uns bagulho bem grande. Ele vai me enviar aqui na faixa, beleza? Eu faço unboxing. Leva um bagulho bem grande, papaca. Mesmo que for um chaveirinho, galera, coloca numa caixona e me leva lá, mano. Menino. Galera, não faz isso não. Por favor. Ou leva presente pra ele também, né, galera? Não vou nem sugerir nada, mas vocês que sabem, né? Pepeirinho. Pepeirinho. Cenoura. Cenoura. Manga. Cenoura. Manga. Sacanagem, velho. Leva também um amigo italiano que põe assim o garfo na comida. Ai, ai. Caracel, mano. Também queria conhecer o cara que falava... Manish! É, mentira. Será que ele vai? Às vezes ele vai, porque às vezes ele não é má vontade igual a você, né, mano? Nossa! Olha o louco, velho. Agora você entregou quem é, mano? Olha só, galera. O monte está lá na frente já. Eu vou pegar um caminho, velho. Porque eu sou esperto, né? Vou pegar um caminho. É isso aí, galera. Vídeo de cinco minutos, né? Dislike, mano. Como assim, velho? Ó, galera. Hoje a gente está gravando vídeos diferentes. Vai lá no canal do silêncio e vai ver se o vídeo é melhor lá. Fica resmungando, cara, que tem aquelas véi corocas, né? Véi corocas, é tenso, hein, mano? É? Cara, que é avião silencioso, não? Cara, não sei. Seu áudio também está no LOL? Eu estou escutando? O cara usa, tipo, qualidade de fita cassete, é tenso, hein, mano? É, mano. Tem lá, não tem qualidade DVD, qualidade CD, né? É, 16 mil hertz, não sei o que lá. O cara usa qualidade de esquete, mano. É, é... 64 kbps. É, flop 3,5. Minha na... Nossa senhora, caralho. Nossa, eu lembro na época que pendrive de 128 megas era... Meu Deus do céu, né, velho? Custava mais de 100 reais. Hoje o cara pega, assim, um HD de 1 TB, assim, que nem existia na época. Puta, né? É, a evolução da tecnologia. E se você for pousar e explodir o avião? Vamos fazer o quê? A gente vai pegar outro, porque o vídeo, né? É, duas tentativas. Eu esqueci de falar, né, galera? Mas a gente já tá conseguindo subir. Olha que visão incrível, velho. Subindo um monte de trilha de avião ali, ó. Você já metiu o avião de cara aí na montanha? Pode ter que fazer de novo, porque é despedido, né, mano? Não, relaxa. É verdade, né? Relaxa, velho. Aqui é importante, galera, não é a quantidade de vídeos, sim a qualidade, né? É, galera. Eu acho que... Eu acho assim, não é igual o Yoshi que põe sete vídeos, assim. Ah, mano, pra que isso? Eu ponho três vídeos de qualidade. O cara põe sete, tudo cagado. Ih, rapaz, ih, rapaz. Ó, viu? Aqui não vai pousar, não vai pousar. Viu? Por que que é... Não vai dar curto esse vídeo? Porque são várias tentativas, né, velho? É, a primeira já foi, galera. Se explodir agora acabou, mano. Não foi assim, mano, ó. Isso aqui não foi, ó. A tentativa só acaba quando o avião quebra, né, velho? Ó, olha lá. Ele vai bater bem aonde trazer o piruzão lá, mano. Ai, cara, esse de agora, velho. Eu tenho que estudar o melhor ângulo. Olha aí a pista na sua frente. Eu tô vendo, velho, mas calma aí. Calma aí. Ai, meu Deus. Nossa, nossa, nossa. Vem aí. Nossa, eu vou conseguir, velho. Mais um pouquinho. Ah, avião, sobe, meu filho. Putz, galera. Ô, esse aí, cala a boca aí. Que minuto, galera. Não é pra descer, velho? Espero que eu vou ajudar a melhorar o seu vídeo. Não! Que isso? É o pneuzinho aqui, mano. Nossa, galera. Eu tava quase conseguindo, mano. Não, mano. Você já conseguiu, mano. O que você quer mais? Você quer? Ah, peraí. Vamos descer, então. Eu não tô com medo. Ai! Você me matou! Não, velho! Não! Não fui eu, velho. Como assim? Ah, não. Não foi você, não. Eu não fiz nada. Eu não fiz nada. Ah, mano. Olha aí. Ah, mano. Eu tô caindo aqui. Ah, mano. Ah, velho. Sinto muito. Eu vou descer o monte de chile de sem você. Mentira. Eu vou... Antes do diabo, né, mano? Eu vou numa missão de resgate atrás de você, velho. Então, vem. Calma aí. Eu duvido que você pode... Não! Não, não, não. Calma, avião. Para. Ah, você tá aí embaixo? Cara, olha. O lugar aqui onde eu tô é bem aberto. Dá pra você pausar. Duvido, mano. Ah, eu vou andando aqui, velho. O avião serve pra andar também, velho. Não é só pra voar, não. Caraca, galera. O avião não tá segurando... Cadê o freio desse avião, mano? Puta cagada. Caraca, que... Ih, rapaz. O que tá explodindo? Não sei. Você ouviu também? Ouvi. Ô, mano. Deu ruim aqui, hein. Ah, é você que tá jogando bombas? Não. Vai, avião. Vai, avião. Isso, vira. Vira. Mas você tá de costa ou de frente com o avião? Tô de frente, mas ele entalou em duas árvores, velho. A asa é muito grande. E ele não consegue dar ré. Você tá falando isso, é que vai ser um vídeo bem podre, isso mesmo. Ah, vamos fazer o seguinte, galera. Missão suicida aqui, ó. Adeus. Uh! Nossa, agora explodiu uma parada que não fui eu. Naquela hora foi, mas agora não foi. Nossa, peguei o paraquedas. Boa, garoto. Ai, não, mano. Nossa, o avião caindo ali, ó. Só os pedaços. Por que polícia? Ah, polícia. Você é muito troll, hein. Ô, mano. Tá me vendo aí, ó? Eu tô. Falou, hein. Cadê você? Cadê? Cadê? Eu tô de paraquedas, velho. Like a balsa aqui, ó. Bora descer, gente. Vê se a gente vai ficar sozinho ali, minha. Nossa. Eu vou ligar pra Pegasus, velho. Vou pegar outro avião aqui. Não tô nem aí. Não é, galera. Porque o vídeo não seria só cinco minutos, né? Obviamente, né? Obviamente que não, né, mano? Você acha que o cara ia deixar fazer um vídeo podre esse pro canal dele? Não pode ser, né, mano? Acho que o cara tem que ter um mínimo de desconfiança, né, galera? Desconfiança é tenso, hein, velho. É, mano. O cara vai, tipo, assim, editar um vídeo em cinco minutos e falar assim, caraca, cinco minutos, cara, que vergonha, né? Tipo isso, velho. Nossa, mano. Aí lascou, hein? Menos! Cai. Putz. Ai, ai. Desce logo aí, velho. Desce. O quê? Tô descendo a todo vapor aqui, velho. Vou correndo pegar outro avião. Eu também quero lá, mas... Sabe aquele... Você tá na montanha ainda, velho? Tô, mano. Tô descendo lá com a balsa aqui. Uh, olha isso, galera. É muito rápido isso aqui, velho. Ai. Eu tô vendo o seu yacht. Meu yacht? Que isso? Você falou igual alemão, velho. Você é louco. É, mano. Eu falei igual leônce, né? De yacht. Que não sabe, né, galera? O excelência é descendente de alemão, né? Ah, sou. Aham. Mentira, galera. Descendente chinês. Ah, e que eu sou, você também é metade alemão. De chinês. De chinês, velho. Os pastéis da Eflanga total. Valeu. Ô, velho. Vou te dar uma carona, hein? Aqueles coreanos songbong. Olha aí, ó. Olha aí, ó. Cadê a carona? Cadê a carona? Você tá chegando, Gu? Nossa, vai, cara. Mano, para de falar assim, mano. Peda pera. Ai, caramba, velho. Não, velho. Nossa, galera. Você quer ir, rapaz. Você não tá vendo? Que isso, mano. Daí, daí. Aí, ó. Parabéns, aí, ó. Estragou. Terminou de estragar o vídeo. Ó, galera. Agora, por conta disso, vai ser meia hora de vídeo, né? Fazer o quê? Aí, ó. Deixa eu entrar aí, mano. Ô, louco. O carro nem para, velho. Como assim? Ó, mano. Nossa, que é no meio da bosta, hein? Beleza, vambora, vambora. Eu tô acostumado a ficar perto de bosta, tudo bem? Tudo. Sentiu uma indireta aí para alguém, hein, mano? Não vou falar nomes aí para não ficar feio para o meu vídeo, velho. Essas treta aí você resolve no teu canal, hein, velho. Não sei de nada. Ô, louco, hein, galera. O cara é tal do falsão, né? Como assim? Vai ser bem divertido. Agora, quatro quilômetros com um pneu. Cara, por que só furou um pneu até agora? Que estranho isso. Ah, pera aí. Deixa eu ver. Por quê? Nossa! Ah, pronto. Como assim, velho? Parecia que você estava controlando, mano. É, mano, né? Ele usou um cheat para estourar a peneira, mano. Vamos lá, ó. É sério que você queria mostrar um easter egg aí, galera? Galera? É você? Um easter egg de pessoas trabalhando e plantando cenourinhas. Não, isso aí é outro dia. Plantando cenourinhas. What the fuck, velho? Agora me deu uma dúvida, cara. Cenourinha é plantada? É plantada cenourinha. É igual Minecraft, né? Sim. Nossa, que legal. Vai lá. Planta cenourinhas. Fica parecendo uma pedra preciosa. Aí você fala assim, miminho. Nossa, que bonito. Você vai lá e pega, tá ligado? Nossa! Isso aqui deve ser precioso, gente. Olha aí. É, galera. Fica a dica, velho. Não pegue tudo que você acha bonito. Muito menos... Ah, mano. Ah, mano. Eu pego assim, né, mano? Essa é a diferença de uma pessoa normal e uma pessoa porcona, né, gente? No jantão, assim, né? Eu vou achar, vou dar muita risada quando aparecer uma foto no Twitter lá, velho. Manda pra mim, galera. Arroba Gamer Yoshi. Tipo, você tirando foto com algum inscrito, assim, ele com uma cenoura na mão. Ou você. Vocês não vão deixar de fazer isso, né, gente? Por favor, né? Por favor. Mano, da cara ser babaca, mano. E se ele falar não, galera Tira assim, foto pelas costas dele com a cenoura Beleza, galera Vai ser bem divertido, galera Eu vou dar muita risada Mano, corta essa parte, vai ser besta Ah, mano, o que é uma fotinha, velho? Para Você já fez o seu legado, agora Agora aguenta, né É, mano, eu vou com uma camisa Com uma cenourinha desenhada minha Nossa, eu iria, velho Eu mandava fazer para aí, se eu tivesse Se eu fosse Ai, cara Ah, carrinho vira O cara quer se aproveitar do meu tempo, galera Quer gravar um vídeo de meia hora, como assim, galera? Ninguém mandou furar o pneu do avião, né, galera? Se não fosse ele, o vídeo já teria acabado O pneu do avião? O pneu do avião e o pneu do carro aqui também, que atrasou Eu não estourei o pneu do avião, mano O cara não mede as consequências e agora fica no mimimi absurdo aí, velho Que loucura, hein? Ô, velho Olha aí Chegamos aqui na tua casa, aqui, o chiqueirão Minha nossa Nossa senhora, velho Ah, não, velho Eu nem vou pegar esse avião mais, galera Só vou dar uma olhada nesse chiqueiro aqui, ó A casa de excelência Tá se sentindo à vontade, hein, mano? Ai, caraca Olha lá, velho Será que tem cavalos aqui, gente? Será que tem uns porcos aqui, ó Olha aqui O quê? Ah! Que isso? Olha o cara, velho O jeito que ele atira, gente O cara me pregando de bala, velho Olha o jeito que ele atira, galera Ele atira com a mãozinha assim, perto, mano Mano, ele é o dono do chiqueiro Eu não A treta não é minha Eu vou salvar outra vida Toma Boa Que isso? Ah, velho Matei o cara, velho Matei o cara Ah, como assim, mano? Pô Você lembra que teve uma época que falaram que ia ter cavalo no GTA? Lembro, velho Lembro Rockstar mentirosa Olha aí, mas tem uma fazendinha aqui, ó Que só... É um celeiro, né? Só falta... É um estábulo, né? Só faltam os cavalos, galera Cadê os cavalos? Agora, mano O que é de interessante mostrar um chiqueiro? Tipo assim Só pra saber... Ah, é interessante que eu nunca tinha vindo aqui, velho Isso que é interessante É algo novo, pelo menos, para mim E, na verdade, você estragou meu vídeo Então me aguarde Vai lá ver no canal dele, galera Que o bicho vai pegar hoje, hein? Nossa Eu gravei esse daqui mesmo Com o título Veja eu estragando o vídeo do Adam Beleza, então, mano E conseguiu, né? Pelo jeito, né? É, com essa cara de... Olha o cara Deixa eu ver se tem mais alguma coisinha pra cá, velho Acho que não tem, não Mano, eu vou aí Eu vou aí, eu vou aí Beleza Mas vamos fazer o seguinte, galera Se vocês gostaram dessa ideia de jogar o avião Jogar, não De tentar pousar o avião no Monte Chile Escrevam aí nos comentários que a gente vai tentar Mas, mano, você não conseguiu? Eu não entendi, é? Você conseguiu, mano? Mano, eu queria colocar lá e descer, velho Você não deixou descer Você furou o pneu quando estava fazendo a volta Ele entalou na descida Ah, galera Desculpa então, né, mano? Eu não sabia Mas a gente pode tentar com o avião maior, velho Ah, o cara vem falar isso pra mim Então é a mesma coisa eu falar assim Ué, você nunca subiu no Monte Chile? Por que você quer ir de novo? É a mesma coisa Ah, mas não, mas tipo assim Eu achei que você tivesse conseguido, velho Você furou certinho, o avião parou Ah, mas existem outros modelos, velho Mas sim, galera O cara se contenta por um pouco, né, galera? Ah, vocês viram que o Alan tá falando coisa com coisa, né, galera? Ele é meio tardadão, assim, né? Mas tudo bem Dá uma carona aí Puta merda Sobe, mula Eu tô fugindo da polícia, animal Então foge, velho Foge, man Ei, nossa Onde que eu caí? O cara caiu dentro do negócio É, mano É tudo estratégico Mas bom, galera Então é isso Vamos encerrando esse vídeo por aqui Se vocês curtiram Não esquece de deixar um like Falou aí, excelência Falou, galera Valeu Olha só o cadáver, hein, galera Então é isso, pessoal A gente se vê na próxima Um abraço Falou E aí